Hoje é dia da gente tirar todas as dúvidas da galera sobre a ECD, né? Aliás, no final da sua palestra eu tenho até algumas dicas, algumas surpresas para trazer para a galera. Vamos falar de ECD? Vamos falar de ECD. Vamos falar ali os detalhes que os caras têm que ficar atentos ali para não cometer erro, para não cair na malha fiscal, né? Sim, a nossa certeza é importante. A importância de tudo isso daí? Exatamente. O palco é tudo seu. Muito obrigado. Fique à vontade. Ali tem o retorno. Pessoal, no final, 30 minutos de perguntas e respostas. Então, anota para você não se perder e depois o professor responde. Perfeito, Maurício. Fechado, Bispo. Fechado. Muito obrigado. Prazer em receber você aqui, viu? Prazer é nosso. Vamos lá. A todos vocês que estão conosco aqui, meu bom dia. Para quem for assistir em outra oportunidade, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio Bispo. Meu canal, para quem quer me conhecer um pouco mais, para quem ainda não conhece, o Instagram, arroba Sérgio Bispo Consultor. YouTube, mesma coisa. É um prazer estar aqui nesse canal, aqui pela Conte Mática e pelo Descomplica, trazendo esse assunto que é um assunto que, desde o início dessa proposta do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, nós estávamos encabeçando, estudando e aprimorando e entendendo não só a ferramenta PVA, PGE, mas também todo o arcabouço jurídico e, sem sombra de dúvida, entendendo as normas internacionais de contabilidade, as regras tributárias, para que, no momento oportuno da ECD, pudéssemos ali entender do que se tratava e como gerar. Depois, com o passar dos anos, da sua primeira entrega dessa escrituração, começamos a entender e a formatar esses modelos. Hoje, eu trago para você, para você que está nos assistindo nesse momento, quais são as novidades? O que tem de novo e o que tem de velho que muitas pessoas ainda não produzem? Mas o ponto principal não é o que é o novo e nem o que é o velho, mas também a maneira de como se trabalha. Então, mais uma vez, é importante que você saiba, se você tem um escritório de contabilidade, se você atua em um escritório de contabilidade na área contábil, na área fiscal, ou até na área previdenciária, trabalhista, ou você que está dentro de uma empresa, de uma indústria, de um comércio e tem lá um departamento financeiro contábil, como que eu devo proceder? Como que eu devo agir com essa ferramenta que é a ECD? Bom, primeiro passo é importante que você saiba que, se você sabe bastante de ECD, é importante pegar todo o seu conhecimento, colocar numa caixinha nesse momento, tirar um pouquinho do ego, daquela sua experiência, para que novos conhecimentos possam adentrar dentro do seu eu. Esse é o primeiro passo, você vai fazer esse exercício. Bom, primeiro passo é o quê? Você está no seu dia a dia, já está acostumado, já está acostumada, de repente, a trabalhar de uma maneira. Poxa, meus clientes fazem assim, eu elaboro assim, o meu tempo é assim, eu só preciso de uma dica para a coisa acontecer. Hoje eu não vou te dar dicas, eu vou te dar ferramentas para que você possa agir de maneira adequada. Tem alguns pontos interessantes. Com certeza você já ouviu frases, por exemplo, meu cliente não envia os documentos no tempo adequado. Então, as coisas sempre se atrasam na minha área contábil. Então, isso eu ouço constantemente em várias empresas, inclusive nas que eu cuido. Olha, não consegui fechar a contabilidade ainda porque o cliente não determinou se ele vai tirar lucro ou se ele não vai. Não fechei ainda porque o cliente não mandou a alteração contratual, não sei do que, do que lá. Ainda não consegui fechar porque estão faltando documentos, o cliente não enviou, está faltando o extrato bancário, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, essa é uma frase muito comum, ou essas frases são muito comuns, dentre outras, das quais muitos profissionais, muitos, muitos, eu acredito que parte de vocês devem passar por isso, parte de vocês devem viver essa situação onde, nesse exato momento, não tem a sua contabilidade de 2023, por exemplo, determinadamente encerrada. Para muitos, quando eu falo uma coisa como essa, fala-se, poxa, é utopia. É importante entender que não é utopia. Poxa, mas como que você faz? Como que você se desenvolve, então, Sérgio Bispo? Porque eu tenho 30 anos de contabilidade, 25 anos, eu tenho uma equipe gigante e eu não consigo encerrar antes desse tempo. Então, só para te lembrar, só para lembrar você, que a ECD, o SPED chamado contábil, ele tem que ser entregue no mês de junho. Então, se não mudar a legislação de hoje até a data da entrega, temos, então, o mês de junho para que isso seja entregue. Se é no mês de junho e você tem 10, 20, 30, 50, 100, 500, 1.200, 3.000 CNPJs, como você vai fazer para fazer todas essas conciliações, esses encerramentos, essas apurações, essas validações, essas configurações, nesse momento, se você ainda não está avançado nesse sentido? Poxa, a última vez que eu entreguei, essa é uma frase que eu já ouvi várias vezes, entreguei quase no segundo tempo, às 23h33 da noite, no último dia, eu estou apavorado, estou apavorada. E inúmeras vezes eu recebo informações via WhatsApp ou outras ferramentas de comunicação onde a pessoa fala assim para mim, Sérgio Bispo, me ajuda, porque não consegui gerar o arquivo, não consegui avançar. Isso é um ponto. Segundo ponto, minha equipe gera os arquivos e entrega no último dia. Sua equipe, você está dizendo que a sua equipe faz isso. Terceiro ponto, que é muito importante, está aparecendo no validador mais de 150 erros. Você está praticamente na última semana da entrega, você se preparou para entregar a declaração de imposto de renda pessoa física, você se preparou por conta da DIRF, você se preparou para N outras coisas, mas esqueceu, você e o seu time não deu a atenção, não se preparou para as chamadas falta de conciliação, falta de validação, falta de avaliação desses erros. Quarto ponto importante, estou cansado desse software, desse sistema, ele gera muito erro. E aí você terceiriza um trabalho da sua equipe ou seu trabalho empurrando para o software, dizendo que o software está tudo errado. Às vezes acontece, às vezes acontece uma versão de um software sair de repente com falha. Acontece, até porque a legislação e os manuais podem ser alterados constantemente. Mas uma das coisas muito importantes é que nós não podemos terceirizar essa situação por culpa de outras pessoas e qualquer coisa nesse sentido. Dentro dessa premissa, eu faço um desafio para você. Como você deve, ou pense, como você vai fazer então para que a contabilidade seja um pouco mais em dia? Essa é a primeira reflexão que eu vou te dar uma resposta já já. O outro ponto que eu trago para você refletir são alguns pequenos cruzamentos. Eu trouxe aí, você está vendo aí, a parte do slide. Um pequeno cruzamento entre DCTF, ECF, notas fiscais, FD, FD Contribuições, FD, ICMS, PI, Decrede Financeira, que cruzam com a ECD. Além disso, a ECD também, você tem alguns cruzamentos importantes. Então, por exemplo, cabe ressaltar que o E-Social é cruzado com a ECD? Sim. A E-D-Crede, Decrede é cruzado com a ECD? Sim. E-Financeira é cruzado com a ECD? Sim. ECF, não preciso nem dizer para quem já está no dia a dia, sabe que a ECF é praticamente a prima, fica ali ao lado de uma ECD. Lembrando bem que a ECD não é uma obrigação acessória. A ECD está qualificada como principal. As demais são acessórias. Por exemplo, a ECF é uma acessória, por exemplo. O E-Social é uma outra acessória. É importante, porque existem muitos erros. Olha, eu vou entregar uma obrigação acessória à ECD. ECD não é obrigação acessória, é importante dizer. Lembro claramente que está lá no Código Civil. Código Civil. A legislação contábil está dentro do Código Civil. Se você pegar, por exemplo, artigos de 1170 para frente, você vai encontrar muita coisa de contabilidade lá, dizendo bem claro sobre as questões do livro diário, o livro razão, o que você tem que ter dentro do livro diário. Então, esses cruzamentos são importantes para que você tenha essa ciência. E a outra ciência importante é que a ECD, ela é, sim, principal. Ela você tem que cuidar com muito carinho, principalmente para você que assina, para você que é contador. Existem multas? Poxa, eu vou falar delas hoje, mas existem. Existem multas quando você não entrega, quando você entrega em atraso, quando você entrega com erros, quando você omite. Quando eu digo você, você é contador, porque você que executa. Você executa. Por exemplo, nós temos uma legislação tributária que traz o seguinte, é a Lei 8.137-90, sobre os crimes contra a ordem tributária. Quando você omite, por exemplo, na ECD, da Escrituração Contábil Digital, automaticamente você também está omitindo lá na ECF. E na ECF já se aplica, por exemplo, a Lei 8.137-90, artigo 1º e 2º, trazem lá com muita tranquilidade os crimes contra a ordem tributária. Omissão de receitas, omissão de informação, omissão de informações falsificadas. Eu vou fazer um lançamento contábil aqui, vou somar todo o faturamento, vou colocar nota fiscal 1, 2, 3. Aí você gera só para fechar lá, por exemplo, uma ECD, você vai ter realmente um grande problema, porque tudo é cruzado e isso é muito sério. Então, a título de exemplo, eu trouxe aqui nesse slide inúmeras normas. Por exemplo, a Lei 10.833-2003, por exemplo, que trata do PIS e da COFINS, a Lei 12.973, por exemplo, que trata do Impulso de Renda e diversas outras normas, a Lei Complementar 7 de 70 e 70 de 91, que tratam do PIS e da COFINS, a Lei 9.430 de 96, por exemplo, que trata do Impulso de Renda, da Contribuição Social, principalmente as retenções e tantas outras coisas mais que estão lá dentro, parte previdenciária na 9.718 de 98. Tudo isso é cruzamento para que a gente possa entender que, além de estar na nota fiscal eletrônica, também tem um impacto grande dentro do SPED, porque tudo que é gerado pela contabilidade do financeiro tem origem numa nota fiscal, ou tem origem, por exemplo, em um contrato, ou tem origem, por exemplo, em outros documentos probatórios, e automaticamente isso vai cair aonde? Dentro, dentro, dentro da ECD. Então, é importante que se entenda com muita clareza. Cai na malha fiscal? Sim. Toda vez que existe uma situação específica de uma ECD, por exemplo, ou de uma ECF, ou de qualquer outra obrigação acessória, você pode ter certeza que vai impactar na ECD. Existem comunicados para isso, e já existem diversas multas acontecendo quanto a isso. E a gente tem visto inúmeras dúvidas, inúmeros problemas, que são ocasionados por diversos chamados clientes que a gente tem, que são profissionais de contabilidade, mas também colegas, que normalmente nos falam, bispo, olha, tive um problema na ECF, o que eu devo fazer? A minha base de cálculo do lucro real, a minha base de cálculo do lucro presumido, eu esqueci de adicionar tal coisa. O que eu devo fazer? Quando você altera uma ECF, automaticamente impacta diretamente na sua ECD. Esse conhecimento, essa visão é importante, para que você tenha isso como parâmetro. Eu sempre oriento, e vou deixar aqui uma orientação importante para você. Isso é bem importante. Todas as vezes que você estiver lá no teu software, se você usa, por exemplo, o software da Contimatic, ou qualquer outro produto, de qualquer outra empresa, você vai gerar a informação, ou seja, vai gerar o arquivo TXT, para poder importar para dentro do PVA, Programa Validador e Assinador, alguns chamam de PGE, Programa Gerador. Você usa o sistema, a partir do sistema, o sistema gera esse arquivo, você importa dentro do PVA. Ao importar dentro do PVA, você vai ter ali as validações, se o arquivo está em conformidade com o layout da ECD, do exercício em vigência. Nesse caso, estamos no ano de 2024, e você vai entregar informações do ano de 2023. Perfeito? Quando você gera esse arquivo e importa lá dentro, você está gerando nada mais, nada menos que o livro diário. Diário. Perfeito? Você está gerando o livro diário. O que é o livro diário? O livro diário, você tem um termo de abertura, quando você faz impresso, muitos ainda fazem de forma impressa. Então, o que acontece? Você tem a capa, você tem lá o termo de abertura, a partir do termo de abertura do livro, você tem as informações de débito e crédito que são lançadas do dia primeiro, ou do início da atividade da empresa, até o encerramento de cada mês, existem empresas que operam trimestralmente, outras anualmente, mas tem apurações, fechamentos mensais. Independente de como for, o livro diário precisa compor todos os débitos e créditos, ou seja, toda operação, seja contas a pagar, contas a receber, seja financeiro, por exemplo, quando eu falo financeiro, estamos falando, por exemplo, aplicações financeiras, investimentos em bolsa e outras coisas mais, toda operação de ativo fixo, por exemplo, você tem ativo imobilizado, as depreciações, os estoques, os fechamentos de estoques deverão ser mensais, isso é muito importante, até porque você tem o bloco H, você tem outros registros de outras obrigações acessórias passíveis de cruzamento, isso é bem importante salientar para você, está bom? Então, poxa, a empresa é uma empresa comercial, a empresa é uma indústria, poxa, se é uma indústria, ela tem matéria-prima, ela tem componentes, ela tem, por exemplo, o material que está lá em elaboração, ou seja, está no meio da fábrica sendo produzido, dentro desses materiais de elaboração, você tem os gastos gerais de fabricação, você tem, por exemplo, a mão de obra direta, a mão de obra indireta, todo esse aparelhamento de custos, ele é importante para estar dentro do estoque, à exceção à regra, obviamente, que o cliente de vocês, caso seja uma indústria, ele precisa ter uma ferramenta que controla tudo isso para que possa passar para você a cada início de mês, qual é o saldo inicial de matéria-prima, qual é o saldo final de matéria-prima no final daquele mês, aquele exercício, minha mão de obra direta, quanto é que está dentro da linha de fabricação, no início e no final, diferentemente daquilo que está no administrativo. Um outro ponto muito relevante são os ativos fixos, por exemplo, quais as máquinas que estão, por exemplo, na fábrica, no chão de fábrica, você tem máquinas, equipamentos e tantas outras coisas na fábrica, diferentemente de uma empresa comercial, que quase 90%, por exemplo, até 100% dos ativos fixos, eles estão para o administrativo, eles estão focados no administrativo, mesa, cadeira, alguns computadores e outras coisas mais que são relevantes. Então, guardadas as proporções, é importante que você tenha ali, no caso da indústria e no caso de empresas comerciais, o saldo inicial e saldo final ali do estoque. Outro ponto importante é o ativo fixo, é importante que se saiba, poxa, quanto eu tenho de ativo fixo? O que eu tenho aqui de máquinas, equipamentos, computadores, veículos, esses veículos são usados pela empresa? Não são usados pela empresa, são usados pelo sócio, ele tem esse poder, esse direito, tem ata para isso, tem alguma conformidade que você possa contribuir para isso? A empresa comprou terrenos, mas a atividade da empresa não é uma atividade de compra e venda de itens dessa natureza. Como que você vai atuar com isso? Como que você vai classificar isso no teu ativo? Por exemplo, ativos intangíveis, poxa, eu tenho uma marca, eu tenho uma patente, eu tenho um, por exemplo, de repente, é o seu caso, você tem, por exemplo, uma licença de uso de software, como que você vai tratar? Tudo isso que eu estou dizendo aqui, já existe norma brasileira de contabilidade para que você possa tratar de maneira clara. Então, por exemplo, é o CPC00, a NBCTG, geral, que nós chamamos, que trata, por exemplo, das tratativas claras da contabilidade, qual princípio que você usa, a essência sobre a forma, como classificar, está tudo lá dentro. Além disso, você tem outros CPCs ou NBCTGs que tratam de maneira clara, por exemplo, sobre estoques, que é o 16, o ativo imobilizado, que é o 27, as propriedades para investimento, que é o 28, perfeito? Ou se a sua empresa é menor, tem lá, por exemplo, a ITG 2000, a 1001, a 1000, a 1002 e outras mais, conforme as suas validações e conforme a sua natureza. Tudo isso é importante para quê? Para que isso tudo é importante? É importante que, para elaborar o livro diário, mesmo em papel, era necessário e é necessário, era e é necessário, você atender as normas brasileiras de contabilidade. Exemplos, caixa e equivalentes. Às vezes, tem empresas que eu já tive experiência, assim, de pegá-la, a pessoa tem uma conta bancária que há sete meses não tem movimentação e a pessoa fala que o extrato bancário se mantém do mesmo jeito. E aí, quando solicita, dá para perceber claramente que é uma falha. Existe isso? Existe. Caixa de uma empresa. Você pega lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 100 reais, 100 reais, você entra lá na conta caixa, não tem movimentação nenhuma. Quem deixa 100 reais parado em alguma coisa? Você deixaria 100 reais no seu bolso sem usar, sem fazer nada por oito meses? Só se você esquecer. Só se você largou e esqueceu. Então, não existe. Sim ou não? Então, são pontos importantes para que você tenha clareza. um terceiro ponto importante, contas a receber. Ah, meu contas a receber é feito pelo meu cliente. E aí, você recebe as notas fiscais, você recebe informações bancárias e fica ali tentando bater ali o seu contas a receber, dando um jeito de bater o número. Quem tem que enviar para você a informação do contas a receber é o seu cliente. Ele tem que apontar para você o saldo inicial e o saldo final. O que aconteceu? Eu sempre oriento, sempre oriento, isso há muitos anos já, há muitos anos, que quem tem contabilidade terceirizada, por exemplo, se você é um escritório contábil e o cliente, o seu cliente terceirizou essa área, o que ele tem que fazer? Te enviar saldo de caixa, ou seja, a operação de caixa, todas as operações com bancos, inclusive os traços bancários, de forma ordenada. A terceira coisa, contas a pagar e contas a receber. Saldo inicial, saldo final, quem eu paguei e quem eu estou a receber, no caso aí, do contas a receber. Isso é fundamental, quem eu recebi e quem eu devo receber, no contas a pagar, quem eu paguei, obviamente, e, obviamente, aquilo que eu estou em dívida, em débito com alguém, no caso aí, olhando pela ótica do financeiro. É importante, ele precisa enviar, mas o meu cliente não faz isso, meu cliente, não sei o quê. Existe uma coisa importante, e aqui vou deixar algumas saídas, você está ouvindo várias coisas aqui, você fala, tudo isso é para o SPED? Sim, tudo isso é a ECD, estamos preparando você para quando chegar no dia, você já esteja com todo esse cadastro correto, com todas essas informações corretas. Então, o primeiro ponto que eu recomendo você, crie uma força-tarefa, crie um padrão de contabilidade, crie um processo mensal. Eu sempre digo que, se você pegar e criar um padrão, por exemplo, todo dia 25 ou 27 vai ter que encerrar a folha de pagamento. O que é encerrar uma folha de pagamento? De repente, você faz um trabalho contábil para uma indústria, para um comércio que tem grande volume. Legal, bacana, show de bola, mas não dá para a pessoa mandar para você todas as informações do dia 3 do mês seguinte. Por exemplo, estamos em abril, já imagina, abril, maio. Em maio, a pessoa te manda dia 3 todas as informações trabalhistas para você fechar uma folha de pagamento. E aí, como que vai chegar na sua contabilidade? Um mês depois. 40 dias depois, porque não dá tempo. Então, é necessário ter como padrão, bom, dia 1 a 27 no primeiro mês, depois 27 a 27, 27 a 27. Isso é data de corte. Nós chamamos isso de cat-off. Tem que ter data de corte no apontamento e no fechamento da folha para facilitar. O cliente entrega para você no máximo dia 27, 28. Eu acho que, dependendo do volume, ainda é muito, mas muito em cima, mas eu sempre recomendo dia 25, tá bom? Mas 26, 27, dependendo do volume do negócio, da sua empresa, talvez possa alcançar. Um outro exemplo são as situações com notas fiscais. Dependendo do volume, você não pode pedir para o cliente e falar, não fature mais. Pare aí, eu tenho que fechar aqui o fiscal. Tem empresas que se você fizer uma coisa dessa, ele não vai gostar. Mas é necessário que você diga para ele, você continua faturando, porém, no dia 29 ou no dia 30, eu vou parar aqui essa operação porque senão automaticamente teremos problema. E aí, o que é para a operação? Fazer o fechamento lá do fiscal mesmo, da apuração do ICMS e do IPI dentro da legislação de cada estado. Por exemplo, São Paulo tem regra, Rio de Janeiro tem regra, Minas Gerais tem regra. Então, tem regras específicas para apuração. Nós entendemos. Parar tem regras específicas, mas é necessário. De repente, você tem um crédito tributário, como é que você vai fazer? Então, é importante você ter datas de corte, datas de corte por operação. Folha de pagamento, data de corte. Escrita fiscal, data de corte. Por exemplo, contas a receber. A pessoa fica lá, fechou no contas a receber 15 dias. Então, do dia 1 ao dia 15, ele fecha e manda para você. Não tem como você entregar um balancete, por exemplo, no dia 10 para quem quer que seja. Ou que seja um relatório, por exemplo, com gráficos ou qualquer coisa em termos de consultoria contábil para alguém. Você não vai conseguir. E por quê? Porque não existe um padrão contábil. Então, é necessário ter padrões. Eu disse da folha de pagamento, eu disse da escrita fiscal, eu disse também, por exemplo, do contas a receber. Por exemplo, inúmeras empresas que eu fui nesses últimos 20 anos, inúmeras. Eu pergunto para a pessoa ali do contabilista, esse saldo de fornecedor que você está vendo aqui, esse saldo aqui, ele está correto? não sei, eu peguei das notas, eu peguei de algum lugar. E quando eu pergunto se está certo, eu quero saber se o cliente confirmou. Se o cliente confirmou que ele deve aquilo mesmo. Pô, mas se eu fizer isso para todos os clientes, eu não fecho contabilidade, ao contrário, o cliente tem que confirmar para você fechar. Se ele está dizendo que deve 500, então não pode ser 700 e nem pode ser 300. Ele precisa confirmar esse saldo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso vai para dentro do livro diário e o livro diário é a ECD. Isso é importante. Então, como que você vai fechar uma contabilidade se você não sabe quantas a pagar da pessoa? Um outro ponto importante é que quando chega a momentos específicos dentro de uma empresa, como esse que eu estou dizendo de encerramento, por exemplo, de apuração, apuração da folha, apuração fiscal, apuração do ativo fixo, apuração do estoque, apuração do contas a pagar, apuração do contas a receber, apuração da distribuição de lucro. Olha, cliente, olha, você vai receber lucro de acordo com a lei tal, de acordo com a norma tal, lucros isentos, mas se você tirar acima, você vai ter que ter uma tributação, não sei o quê, etc. Todo esse arcabouço é necessário ter um processo e esse processo tem que ser colocado dentro do teu time. Se você não põe isso dentro do seu time no dia a dia, acompanhar até que isso vire uma cultura, isso não vai acontecer. Para isso acontecer também, você precisa combinar com os teus clientes. Como assim combinar com os seus clientes? O próximo passo é, cliente, a partir de agora, você vai receber notificações do dia 25 até o dia 30 que a gente vai te cobrar. Vou te cobrar, eu quero essas informações. Existem clientes que são necessários que você vá até ele. É verdade, eu mesmo fui dessas pessoas que fui até o cliente, sentei com o cliente, verifiquei como era o processo do cliente, como que ele atua, como ele vende, como ele compra, como ele administra os estoques, se ele está acostumado, se já está acostumado a encerrar, por exemplo, os estoques no final do mês, ou no dia 27, ou no dia 28. se ele está, por exemplo, acostumado a fazer o fechamento do contas a receber, fechamento do contas a pagar, se ele estrutura um fluxo de caixa, se ele não estrutura, como que ele faz, como que é o processo financeiro dele. Ele compra, paga, compra, pega empréstimo, se alavanca, tudo isso é necessário que você, profissional de contabilidade, não importa se você é trainee, se você é assistente, se você é analista, se você é o dono do escritório. É importante que você entenda esse processo e alinhe tudo isso com esse cliente. Então, você vai orientar esse cliente. Olha, cliente, você precisa enviar para mim uma informação assim, assim, assado, neste formato aqui. Não só solicitar por e-mail, tem que ir até o cliente e mostrar, eu quero dessa forma, eu quero o meu estoque dessa forma, eu preciso da informação dessa forma, eu preciso de tal informação, por exemplo, da distribuição de lucro nesse formato. e assim sucessivamente para que você possa estruturar a sua contabilidade. E a outra orientação que nós passamos, chegou um cliente novo, você não conhece nada dele, então, o ponto principal para que você não tenha problemas com ECD, com ECF, você não tenha problemas de trabalho, de relacionamento muitas vezes com o cliente, é que você vá até o cliente e ofereça para ele um trabalho mesmo, um serviço extra além de elaborar a contabilidade. Onde nesse trabalho você vai fazer o quê? Bom, você vai fazer um levantamento de tudo o que está acontecendo. Olha, você tem trabalhado assim, sua atividade, independente da contabilidade, com quem ele fez. Porque muitos de nós, contabilistas, nós ficamos dentro do apoio de quê? Pô, o outro contador tem que me mandar o balancete, o outro contador, a contadora lá precisa me mandar o saldo, sem esses saldos eu não consigo continuar. Ao contrário, você consegue, mas antes de você conseguir isso, é necessário que você vá até o cliente e conheça a atividade, a operação do cliente, para você entender como funciona. Ele faz encerramento mensal do contas a receber, do contas a pagar? Ele aponta o caixa? Ele faz alguma coisa com a aplicação financeira? Ele está tirando o dinheiro da empresa e gerando confusão de patrimônio? O que ele está fazendo, por exemplo, com ativo imobilizado? Ele pegou dois notebooks e deu para a filha dele brincar lá na casa dele, você não está nem sabendo, não vai nem saber? Tudo isso que eu estou dizendo é fundamental para você estruturar sua contabilidade. O outro ponto é só sobre as questões de resultado. Tem muitos empresários que eles vendem, 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 e não sabem o que é uma margem de contribuição. Então, você só está preocupado em gerar a ECD e a ICF, mas sem margem ele quebra. Sem margem, sem estruturação de fluxo ele quebra. Então, você pode oferecer para ele, a partir desse levantamento que eu estou falando para você, antes de trazer ele para a tua base, esse tipo de orientação de consultoria. Ah, mas meus clientes são pequenininhos, são médios, não importa. Quem é pequeno um dia vira grande e quem é médio vira grande. Não existe essa coisa de pequeno, nem médio. A contabilidade ela é única, o que muda são alguns padrões para A ou para B ou para C. Isso é fundamental. E aqui eu trago para você três passos para você colocar a casa em dia. Isso tudo para ECD, perfeito? porque eu poderia falar aqui do registro XYZ, poderia falar do J, poderia falar do 0, não sei o que lá, mas é importante antes de falar de tudo isso é você entender que tudo começa muito antes da entrega. E não é o software que é o seu problema, não é muitas vezes a geração do arquivo, o PVA, o problema, está lá na ponta, lá no início. Contabilidade atrasada, alguém de vocês tem aí contabilidade atrasada? Se tiver, manda um sim aí, sim, 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 manda um foguinho aí, pegando fogo, vai ter que ter dedos de foguinhos para colocar essa contabilidade em dia. Eu estive em um escritório esses dias de contabilidade, quatro anos de contabilidade atrasada, ele perguntou, dá para entregar o SPED? Aí eu falei, dá, dá, você vai arrumar um batalhão de pessoas ou muitos softwares e talvez aí muitos problemas também. Então, acontece? Acontece, a pessoa não tinha contabilidade, procurou a ele, quatro anos atrasada. Acontece com você, seis meses atrasada? Se eu pedir para você hoje, me mostra aí um balancete aí de novembro, você tem? Será que tem? De dezembro, um balancete de dezembro, mas balancete conciliado, ou melhor, reconciliado, né? Não, ah, eu tenho, aperto o botão, me entrega. não, não é isso. Se tiver, poxa, parabéns, quero te conhecer, tá bom? Se você não tem, essa é a dica para você. Contabilidade atrasada, o que fazer? Criar processo. Chamar o seu time de contabilidade, mas chamar para valer e falar, daqui para frente eu vou cobrar vocês. É daqui para frente, eu não vou falar nada do para trás, porque não tem como voltar mais atrás, mas é daqui para frente. E você vai criar micrometas, micrometas. Bom, primeiro passo, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, contas a pagar e receber, financeiro. Então, criar uma atmosfera para que o seu time esteja preparado para isso. Segundo passo importante, segundo passo importante, estoques, caso tenha estoques. Terceiro passo, criar um processo lá no departamento trabalhista, departamento pessoal. Combina com a equipe do departamento pessoal as datas que você precisa para fazer a integração, para fazer a adoção desses dados da folha de pagamento. Até porque a informação da folha vai estar dentro do E-Social e estando dentro do E-Social impacta diretamente em cruzamentos com a ECD. Então, contabilidade atrasada, você precisa tomar cuidado. Então, primeiro passo, eu já te disse, é necessário criar mecanismo, micrometas, do dia 1 ao dia 3 você vai fazer isso, do dia 4 ao 6 você vai fazer isso, do dia 6 ao 9 você vai fazer aquilo. Nossa, mas bispo, é muita coisa nesse dia. Você vai criar uma força-tarefa. Força-tarefa. Isso, se você estudar teoria geral da administração na época das guerras, eram feitas forças-tarefas há milhões de anos atrás para atacar certos locais. Normalmente, você tem profissionais que é da folha de pagamento, que é da escrita fiscal, que está fazendo contabilidade. Então, você vai pegar esse pessoal para fazer certas rotinas no contábil. Se a sua empresa é pequena, essas pessoas precisam se envolver lá no contábil. É obrigatório para que se faça isso acontecer. Como configurar seu software contábil para gerar a ECD? Primeiro passo, se você tem uma ferramenta e você desconhece a sua ferramenta, desculpa, a culpa não é da ferramenta, a culpa é sua. Nós precisamos, eu, você e todos nós, precisamos assumir que desconhecemos muitas vezes nossas ferramentas. Eu conheço muitos profissionais que falam assim para mim, bispo, olha, eu vou trocar meu software porque eu vou lá para Contimatic porque agora lá é melhor, eu não sei, estou com um problema no meu software, não está dando certo, eu ligo no suporte, eu faço isso e aquilo. Tudo bem, você pode ter N situações que te desagradam, mas uma coisa muito importante, quanto é que você conhece do teu software? você sabe, por exemplo, o que é um plano referencial, como configura? Parte cadastral, o nome do seu cliente, o nome dos sócios da empresa está completo? O CPF do sócio está completo no software contábil? Os e-mails dos sócios estão corretos? Aqueles dados que estão cadastrados dos sócios estão batendo com o contrato social da sua empresa? é 80% 1, 20% B, o A tem 80, o B tem 20, estão atualizados? A sua equipe contábil pegou os contratos sociais de cada cliente e validou no sistema? Você tem certeza disso? Teve alteração, foi alterado lá? Por exemplo, retirada de lucros, tem informação do teu sistema contábil lá no cadastro? Que informação que está lá? Lá no plano referencial, todas as contas do seu plano de contas estão referenciadas? Conta de ativo com ativo, passivo com passivo, contas de resultado de resultado. Eu vi inúmeras, inúmeras ECDs onde a empresa é uma empresa geral, a pessoa configurou contas, por exemplo, que não tem nada a ver com a área geral, ou seja, empresas que são da área financeira, por exemplo, estão ligadas a SUSEP e outras coisas mais. Ao clicar na conta, ela escolheu um plano referencial errado. Ela fica ligando no suporte e está dando erro e isso e aquilo. Então, é preciso que você domine a configuração. Antes de tudo, e prepare o seu time para eles não terem dúvidas. Porque se configura errado, vai sair errado do outro lado. Não existe milagre. Não existe milagre, seja o software que for. Então, é importante que isso. O terceiro passo, eu comentei com vocês, que é a definição do processo contábil. Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Você tem que definir, tem que ter uma ferramenta de tarefas, tem que alguém cobrar sim. Toda semana tem que ter reunião de alinhamentos. Eu chamo até de GERCON, que é a reunião de gerenciamento contábil. Olha, nós tínhamos 50 tarefas, eu vi aqui na ferramenta que só foi 48. O que aconteceu com as duas? O que aconteceu? Vamos fazer uma força-tarefa para ajudar o colega aqui que está atrasado? Vamos fazer isso? Vamos direcionar isso? Qual o departamento que atrasou a informação? É isso que é a postura de um gestor contábil, de um dono de um escritório. Se é uma empresa grande de contabilidade, tem que ter gestores que consigam controlar essa ferramenta. E esse gestor ser o canal de comunicação, se você não tem um onboarding, o onboarding tem alguém que se comunica com o cliente para pedir documento, orientar e outras coisas mais. Se você não tem isso, esse gestor tem que ser o canal de comunicação e a força-tarefa, como disse para vocês. Bom, diante de todo esse cenário que eu tratei com vocês, quero lembrar que o ECD nada mais é que um projeto que nasceu da Emenda Constitucional 42, com vários arcabouços jurídicos, o Decreto 6022, de 2007, a IN-78707, antes era 777, depois virou 787, a outra foi suspensa no período que lançou. Teve também outras normas vigentes pós-a-ela, essas normas que trouxeram ali a validação à instituição da ECD. O que é uma ECD na prática? É cadastro, o livro diário, livro razão, os seus balanços, ou seja, balanço patrimonial, a sua demonstração de resultado do exercício, a sua demonstração da mutação do patrimônio líquido, perfeito, e as suas notas explicativas. E, obviamente, se você tiver alguma obrigação legal ou técnica, apresentar a DFC e a DVA, se for uma sociedade anônima. São pontos importantes. E demais relatórios, eles são fundamentais quando você tem algum tipo de processo a ser definido, que nós vamos tratar aqui. Pontos importantes aqui. Sempre quando existe uma declaração, uma informação, seja ela contábil, seja ela financeira, seja ela tributária, não importa. Dois pontos que eu trago de razão para você. Primeiro ponto, quem é obrigado, quem não é obrigado, qual é o prazo e qual é o risco. O risco é a multa. Isso é fundamental para você criar processos do seu departamento contábil. Então, por exemplo, todas as empresas optantes pelo lucro real. O lucro real é uma opção de como você calcula o imposto de renda e a contribuição social. Pessoas jurídicas tributadas no presumido. Pô, teve distribuição de lucro? Tem que entregar a ECD. Poxa, teve dividendos acima do permitido ou distribuição de lucro maior do que aquilo que foi obviamente pelo contábil ou de repente de acordo com a tributação vigente. Com a legislação vigente do lucro presumido. Por exemplo, lá no artigo 15 da 9249, por exemplo, ela traz lá algumas regras específicas disso. Poxa, passou automaticamente o que você precisa fazer? Poxa, tem que entregar a ECD. Imunes, isentas, né? As entidades imunes são aquelas que estão lá na Constituição Federal no artigo 150. São as associações, os partidos políticos e outras coisas mais. As chamadas isentas estão em conformidade com legislações, com leis. normalmente são leis ordinárias. Então, existem as isenções. Importante você que tem aí trabalhos com o terceiro setor se atentar a isso. Às vezes você entrega informando que é imune e ela é isenta. E às vezes ela é isenta e você acredita que é imune. Preste atenção se você se enquadra nisso. E outra coisa, as chamadas SCPs, ou Sociedade por Conta de Participação, precisa ter lá o livro Auxiliar do Sócio Ostensivo. Quem que não tem obrigação até esse momento de entrega? Empresas optantes pelo Simples Nacional desde que não participe, por exemplo, de leilões ou, por exemplo, situações públicas. A pessoa participa do BEC, Balcão do Estado, por exemplo, ela já tem que entregar a sua chamada ECD, mesmo sendo do Simples Nacional. Perfeito? Às vezes o seu cliente fala assim, poxa, eu quero participar de um leilão, eu quero participar do BEC, eu quero participar, por exemplo, eu quero comprar do governo estadual, federal, municipal, eu quero participar disso. Esse profissional, essa empresa, melhor dizendo, tem que entregar ECD independente da opção tributária. Empresas optantes pelo presumido desde que adote o livro caixa, tem que fazer a contabilidade, tem que fazer a contabilidade, mas também ter o livro caixa. Isso não vi ninguém fazer. Tá bom? Na prática, sendo bem sincero, eu ter contabilidade e fazer o livro caixa ao mesmo tempo, raro, tá bom? Muito raro. Então, se fizer o livro caixa e entregar lá dentro da ECF o livro caixa, parabéns, é isso aí. Órgãos públicos, autarquias, fundações e outras coisas mais e pessoas inativas. É importante falar dessa inatividade. Empresa não tem movimentação, não tem nada, mas todo mês cai uma taxa bancária lá na conta. O cara deposita R$50, R$100, depois passa no Uber. Essa empresa está inativa? Sinceramente, não está. Então, é importante ter essa visão, porque isso impacta lá no Decred, na E-Financeira e com certeza essa empresa está aí à disposição do Fisco. Outro ponto importante, em 2024, a mesma coisa aconteceu no exercício 22-23, a entrega até o presente momento vai ser em junho. Inclusive, isso já está até na norma, na instrução. Tá bom? É importante. Então, nós temos aqui pouco mais de alguns dias. Então, se você não tem uma contabilidade ainda em dia e outras coisas, mas com certeza você vai ter dificuldades de executar. Para você que é especialista contábil, para você que é o especialista, você que é o analista sênior, para você que quer se aprofundar, o que você pode fazer para entender mais sobre os registros, sobre os arquivos, sobre o layout? você vai entrar no manual de orientação do layout 9 da ECD. Esse é o link que está aí disponível para você. Se você pegar esse link e colocar lá na régua lá do Google, por exemplo, automaticamente você vai ter acesso a esse manual. Ou entra, por exemplo, no Google, coloca lá, por exemplo, ECD 2024 RFB, Receita Federal do Brasil. Basta você colocar assim, ECD, mais o sinalzinho demais, RFB vai abrir esse mesmo link. E você vai ter lá na primeira linha o manual de orientação do layout 9. Tá bom? Ele iniciou a partir de 2020 e tem o ato declaratório COFI 5723 que ele não traz inúmeras alterações. O que traz de alterações são as regras contábeis. As normas contábeis trouxeram inúmeras formas e normas tributárias inúmeros modelos técnicos que devem ser seguidos. E é isso que nós estamos tratando aqui com vocês. Alguns pontos de atenção. Tá bom? Pontos de atenção muito importantes. Aí você que tem uma contabilidade atrasada, você que está tudo em dia, você aí que de repente tem algum problema específico. Olha só. Período de escrituração fracionado. Posso entregar a declaração? Ou melhor, posso entregar o meu livro diário digital que é a ECD? Claro que pode. Porém, cada profissional se vem de uma outra contabilidade. Por exemplo, chegou um novo cliente para você no meio do ano. Isso já foi muito falado até aqui nos eventos da Contimatic, nos cursos da Contimatic. Poxa, meio do ano você vai assinar daqui para frente e o anterior, o profissional anterior vai assinar a fração de tempo da qual ele foi responsável. Outra coisa, a gente tem visto nos erros a pessoa entrar lá no cadastro, lá no registro 0000, ou o software da pessoa pode gerar esse registro e a pessoa automaticamente o que ele está fazendo? Vai lá e coloca a informação, se é especial, por exemplo. Clica lá que é uma situação especial. Então, quando você está dando continuidade a uma contabilidade que veio de um outro profissional contábil, não é uma situação especial. Não é uma situação especial. É importante que se diga. Outro ponto de atenção parte 2, que é muito fundamental que você entenda isso, tá bom? Saldos. Todo saldo não pode ser alterado. Então, por exemplo, veio lá do outro profissional saldo de caixa de R$100, aí você vai lá, faz uma verificação, etc, 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 e você percebeu que esse saldo deveria ser R$180, e você agora colocou lá nos saldos anteriores R$180. Você já quer corrigir antes de fazer adequação. Você vai ter problemas na hora de gerar e vai ter muitos erros de validação. Então, você trouxe a informação com R$100 de caixa, você informa no teu software, no Contimático ou qualquer outro, R$100, e dali pra frente, quando você adota toda a informação do outro profissional, você pode fazer em lançamentos contábeis os ajustes necessários baseados na NBC-TG número 23, ajustes de omissões e erros, tá bom? é importante que você entenda com muita clareza esse ponto. Parte 3, posso enviar sem número o meu livro? Minha ECD? Não, tem que ter um número. Pode ser igual ao anterior? Recomendo que não. Ah, posso ser qualquer número? Pode. Tem profissionais que usam um, dois, três, quatro, cinco. Eu já fui em lugares que começou com nove, tinha 18, tinha 19, porque o que importa é o hash code, né? é um código chamado hash, é ele que determina quem é e qual é o seu livro digital. Outra coisa importante, natureza das contas. Olha, isso tem acontecido com muita frequência, muito, muito, muito erro mesmo. Uma conta de ativo foi classificada no referencial como, por exemplo, uma conta de resultado. Ou então, uma conta de patrimônio líquido, a pessoa coloca, por exemplo, que é uma conta de passivo. Por exemplo, a pessoa coloca, por exemplo, uma conta de ajustes e, ah, vai ser conta de ativo lá no ajuste. Ah, tem uma conta transitória aqui, eu quero que ela seja conta não sei do quê. Esse é um outro problema sério que traz erros na ECD, erros muito sérios, impacta numa ECF. Isso não pode acontecer, tá bom? Natureza da conta. Então, primeira coisa, verifica, essa conta é do ativo no teu plano de contas? É. E lá no plano referencial, é também do ativo? É. Então, valida corretamente. Teu plano de contas é geral, ou seja, sua atividade é um comércio comum, é uma indústria, é uma prestadora de serviço, então, seu referencial também tem que ser, tá bom? Se você adotar um referencial. Isso é importante, porque senão, você vai colocar coisas, por exemplo, uma conta de ativo está no passivo. Uma conta de não sei do quê está não sei aonde. Isso não pode acontecer. Erros de cadastro, isso muito, muito, muito sério, tá bom? Muito sério. É muito comum receber, por eu receber e vários outros profissionais dessa linha de consultoria, auditoria e de processos, né? Poxa, os saldos periódicos estão com problema, não basta, está dando erro de saldos periódicos, né? A grande maioria acontece quando tem mudança de software, mudou o software, a pessoa vai ter esse problema por conta de cadastro. Revisão da contabilidade, situação que eu citei há pouco, a revisão, foi fazer uma revisão, foi lá nos saldos anteriores e fez alteração sem adotar aquilo que está lá, né? No SPED mesmo, aquilo que já foi enviado pelo outro contador. Aí você vai trazer para dentro, vai dar divergência, porque você quer alterar os dados do outro contador, né? É, mudança de plano de contas também é um outro problemão, porque de repente a pessoa tem um plano de contas X, aí veio para o teu escritório e você tem o seu plano de contas. Aí você tem que fazer um alinhamento, existe uma forma de fazer esse alinhamento dentro do software. Olha, aquela conta lá dele é essa conta aqui, aquela outra conta dele é essa daqui. Às vezes a pessoa, o outro contabilista utilizava conta de despesa administrativa, ele tem lá água, luz, telefone. E para você, no seu escritório, você não quer só água e luz, telefone. Isso aqui é água, luz, telefone, aluguel e outras contas mais. Então você vai ter que explodir esses dados dentro do teu sistema. Isso você tem que configurar. Você precisa conhecer a sua ferramenta. Isso é importante. Antes de você gerar o PVA, é necessário que você entenda isso com o teu software. Poxa, mas eu tenho muita dificuldade, bispo, com isso. Pega seu time, pega as pessoas que têm conhecimento, que têm noção, têm vontade, começa a treinar o sistema, começa a participar dos cursos, por exemplo, dos treinamentos de sistema para que você não tenha esse problema. Porque há coisas, por exemplo, contabilidade eu tenho certeza que você possa conhecer. Você pode conhecer um débito, um crédito, um balanço, uma DRE, um DMPL, uma DRA, uma nota de aplicativa, mas às vezes a sua deficiência é o software. Ou você domina o software e tem deficiência na esfera contábil. Então é necessário ter um equilíbrio aí. E se eu errar, tem multa? Tem várias multas e multas interessantes. Então, por exemplo, nós temos a RFB 1774 de 17 e diversas alterações. Tem multas a partir de 0,5%, perfeito? Se você não atender as questões de registros, você tem multa de 5%, que é baseado na receita bruta, limitada a 1% da receita bruta, dependendo aí do faturamento da empresa, da receita, com vendas à empresa ou receitas totais da empresa, pode ser um grande problema. E tem a multa equivalente de 0,02 centésimos por cento por dia de atraso. Atrasou, você já tem multa. A multa é enviado para mim, sai no ECAQ, sai em algum outro local que vai ter da Receita Federal? Não. Você tem que gerar o DARF, perfeito? Salve-me, falha-memória, o DARF 1438, gerar esse dado e recolher. Tá bom? Não vem, por exemplo, lá no ECAQ e não aparece. Ah, mas nunca veio a multa para mim. Não, a multa já existe. É que você não recolheu. Então, um resumo técnico que eu trago para você, assim, de suma importância. Tá bom? Verifique se todas as informações cadastrais estão corretas. Tá? Isso é fundamental. Vou dar um outro exemplo aqui de informação cadastral. Né? Ativo imobilizado. O cliente está lá na sua empresa e você pergunta para ele assim, você tem algum ativo lá? ele fala, nossa, a minha empresa tem 18 anos de existência, eu tenho mesa, cadeira, computador, eu tenho veículo, eu tenho caminhão e você nunca, o seu escritório nunca olhou se ele tinha. Isso é um problema. Como é que você faz? Ou então, aparece aquela despesa, despesas com combustível, gasolina. A empresa tem veículo? Eu me pergunto nesses passos aí. A empresa não tem um veículo. Tem nenhum veículo e automaticamente a pessoa está dizendo que tem uma despesa com combustível. A exceção à regra, se alugou um carro, sei lá, em alguma empresa de frota, alguma coisa assim, você tem uma documentação probatória daquela despesa com gasolina. Um outro exemplo, né? Aluguel. Aí você vai olhar lá, de onde é esse aluguel? O aluguel é de uma casa terceira, do sócio, de alguém, de algum lugar que não tem nada, nenhum relacionamento com o negócio da empresa. Confusão de patrimônio. São coisas importantes, tá? Isso tem a ver com cadastro. Ativo imobilizado é cadastro. Dados de sócio, cadastro. Outra situação, J930, dá muitos problemas. Vou dar um exemplo. Dados dos sócios e dados do contabilista. Então, é necessário que você vá até o seu software e cadastre-se lá. Seu nome completo, se você é o responsável da declaração, poxa, cadastre-se de forma completa. Peça a certificação junto ao seu CRC, ao seu Conselho Regional de Contabilidade, para que coloque os dados específicos dentro dessa declaração, que é importante. Certifique-se lá. É importante. Informe, por exemplo, corretamente o teu CPF, os seus dados profissionais. É importante também, por exemplo, que informe, de acordo com o contrato social, os dados dos sócios. No J930, é muito importante, dos signatários. Outro ponto importante, eu não tenho, o proprietário não quer assinar, eu vou assinar por ele. Você é o procurador dele? Para fazer a contabilidade. Ele se deu procuração para que você seja responsável pela responsabilidade dele, que está no contrato social? vou repetir. Você é responsável da empresa como contabilista. E aí, você tem uma procuração como contabilista, aquilo que está no seu contrato de prestação de serviço. E, de repente, você diz assim, bom, eu vou assinar por ele porque ele não pôde vir, eu vou fazer isso e aquilo. Você pode assinar por ele? Você tem as prerrogativas que estão no contrato social? Você tem? Você não tem. E se você não tem, você não pode fazer isso nem na ECD, nem na ECF. Tá bom? Isso é importante. Perfeito? Analise o plano de contas. Já falei aqui algumas vezes sobre esse ponto. O plano de contas é sempre um grande vilão na hora da validação. Conferência de saldos. Eu vou tratar um pouco desse assunto aqui, encerramento de contas de resultado. Olha só, existem inúmeros profissionais que ao desconhecer o software, ele vai lá e faz o encerramento manual. O que é o encerramento contábil manual? Ele abre uma conta lá no plano de contas, ARE, apuração do resultado do exercício. Ele abre, aí coloca lá uma conta no passivo e no ativo, isso é uma coisa bem interessante, tá bom? E aí ele começa a fazer ali os encerramentos no ativo e no passivo usando as contas de resultado. Isso é um erro grave. Existem várias pessoas da qual eu vi fazendo isso. Existem pessoas que utilizam os grupos, por exemplo, de resultado, trazendo esse afim. Esse é um problema também muito sério, muito sério. Então, não se encerra nenhuma empresa a partir de lançamentos contáveis. Os softwares têm ferramentas onde você configura as contas de encerramento para poder fazer ali o encerramento. Outro ponto importante, distribuição de lucro. Mensalmente, é necessário que você crie um processo para você saber o quanto de lucro o seu cliente já tirou, o que há de tirar, perfeito? Para que chegue no final de cada exercício você já tenha um apontamento disso. Existem empresas que na hora de entregar a DIRF no dia 25 de janeiro saem todo mundo correndo quanto é que vai ser lá para o dono da empresa? Como é que vai ser? Não vai ser nada. Como que vai ser? Nada. Esse ano mesmo de 2024, eu vi inúmeras empresas enviando a DIRF e colocando zero no campo lá da DIRF de distribuição de lucro para depois retificar. E aí? A culpa é de quem? Tá bom? Isso é importante. Isso acontece com você? Sim ou não? Você já viu o que eu estou dizendo? Essa é a prática real. Outro ponto, resultado do exercício. Tem como dar lucro e não? Você já ouviu isso? Não. Tem como dar um jeito? Tira essa despesa, põe para cá, põe para lá, tem que ter um resultado, porque senão eu vou ter problema, eu participo. Se a empresa participa, por exemplo, de alguma situação com o órgão público, por exemplo, ou precisa prestar contas e precisa ter indicadores econômicos mínimos, índice de liquidez 0,6, 0,8, ou precisa de um CCL, um capital circulante líquido de pelo menos 1,2, 1,3, se a sua empresa está dentro dessa premissa, então é necessário que você faça corretamente e direcione o seu cliente de forma consultiva, porque ele pode estar gastando muito dinheiro ou pouco dinheiro e o capital de giro está muito baixo, a liquidez não está legal. E não ficar ajustando o resultado e ajustando números lá na sua contabilidade, para que ela seja uma coisa que não exista. O quinto passo aqui do resumo técnico que eu quero trazer para você é que você precisa confirmar sempre Ah, mas o ano passado eu enviei. Confirme. Vai até o portal da Receita Federal. Tá bom? Confirme se a ECD que está lá bate com o saldo inicial, o saldo final dela, se bate com o inicial daquilo que você tem no seu software. Então, vou dar um exemplo. Foi entregue a ECD do ano passado. Legal? Ou melhor, do exercício passado. Legal? 2022. Aí entregou em 2023. Tá lá no sítio da Receita Federal, tá lá no portal do SPED, melhor dizendo. E aí você vai entregar o SPED. Você não vai precisar recuperar para você fazer essa recuperação, você precisa entrar lá no portal e confirmar o saldo de lá com esse que você tem aqui. Por quê? Se a sua empresa tem grande volatilidade, sai pessoa, entra pessoas, entra novos contabilistas, sai contabilistas, se você teve troca de software, se você teve alguma intempérie durante esse período, ah, perdi tudo, tive que refazer, teve um probleminha aqui, a folha de pagamento deu problema, aí eu tive que retificar a folha, retificar do seu quê da folha, tive que retificar a EFD, tudo isso vai impactar na sua ECD e na sua ECF. fundamental que você faça sim a sua análise dos seus dados, seja ele saldo final, de cada conta contábil para a tua ferramenta que você tem. Se você usa Contimatic e Fênix, é necessário e mandatório que você faça esse cruzamento. E uma das dicas mais importantes que eu quero trazer para você, e eu quero saber de você, se você, de repente, já faz assim. Se você faz, você diga, eu faço. Se você não faz, está aí a dica para você. Todas as vezes que eu vou gerar, eu, eu, Sérgio Bispo, vou gerar a ECD, automaticamente eu já gero a ECF. Poxa, mas eu vou entregar depois. Não tem problema, porque, apesar da ECD não ser obrigação acessória, ECD não é obrigação acessória, ela é um livro diário, perfeito? Ela é responsável, a responsabilidade dela vai na junta comercial, por exemplo, né? Então, automaticamente ela precisa cruzar. E nesse cruzamento de dados, você vai lá e gera a ECD, envia a ECD e não deixa a ECF de maneira adequada, o que você vai ter que fazer? Retificar a ECF se você tiver enviado de forma equivocada, dando um jeitinho e ajuste, ou você vai ter que substituir a ECD, até porque a ECD, que é o livro diário, não existe retificação. Você vai ter que substituir, reabrir, refazer aquela coisa toda, fazer bater, etc, aquele sofrimento. Então, a nossa orientação profissional do nosso dia a dia de chão de fábrica é o seguinte, você gera a ECD e gera automaticamente a ECF. Quando você faz isso, automaticamente você consegue validar as duas ao mesmo tempo e você consegue dirimir os problemas que darão lá na ECF. Apesar do nosso assunto aqui ser um assunto terminantemente ligado à área contábil, a ECD, eu preciso sempre te alicerçar que, além da ECD, nós temos a ECF, que é a antiga da IPJ no formato digital, a escrituração contábil fiscal, onde você vai informar lá a contabilidade lá dentro, você vai trazer informações contábeis, mas também vai trazer informações do Imposto de Renda e da Contribuição Social, do PIS e da COFINS. É importante que se diga isso. Então, trazendo todo esse arcabouço para você, esse é o ponto que eu quero trazer com muita clareza para você. Sempre que você for entregar a sua ECD, é importante, e muito importante que você entregue a ECF, ou melhor, gere as duas para fazer a validação. Todos esses pontos que eu estou trazendo para você, seja você, nesse momento, estudante de contabilidade, de repente você está no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano, você falou, nossa, o Sérgio Bispo aí trouxe tanta informação que eu estou perdido. O que ele está falando? Estou falando do livro diário. Aquele livro diário que você, de repente, vai lá na sala de aula e o professor fica te ensinando, o débito, o crédito, faz lá o razonete. Tudo isso, você vai gerar a partir de um software. E dentro desse software precisa de cadastro, de dados, tem um plano de contas, os planos de contas tem graus. Tudo isso que você aprende na universidade, automaticamente, está dentro do software. E esse arquivo, é um arquivo em TXT, tá bom? Ele vai entrar dentro de um software da Receita Federal, que é chamado de Programa Validador, ou PGE. Perfeito? E a partir daí, você vai importar lá dentro. Ao importar, ele valida esses dados. E ao validar esses dados, notadamente, notadamente, pode dar erros. E esses erros nascem de onde? De todas essas coisas que eu disse para você. Cada passo importante que eu disse para você. O segundo ponto, para você que é analista, para você que é um coordenador contábil, para você que é dono de uma empresa, para você que está passando dificuldades na entrega, para você que é responsável desse livro de diário digital, que é a ECD, da ECF, você que é responsável dos ESPEDs da sua empresa, o ponto fundamental que eu trouxe para você são os cadastros. Sem cadastro, sem sombra de dúvida, você vai ter problema. O segundo ponto importante é entender da configuração do teu software. Se você tem dificuldades, você precisa estudar, você precisa treinar, parar um tempo. Eu sempre oriento quando eu chego em uma empresa de contabilidade, eu faço o seguinte, olha, que hora você começa a trabalhar? Às oito horas da manhã, então das oito da manhã até às nove, você vai parar e vai verificar as legislações que saíram no dia de hoje. Você vai verificar na esfera contábil se saiu uma norma nova, na Receita Federal, lá, as legislações tributárias, tem alguma que adentra, que acampa, por exemplo, as informações que você tem que decidir para as empresas que você cuida? Se você também olha, por exemplo, para o ICMS, se você for do Estado de São Paulo, você precisa entrar lá no regulamento do ICMS, tem um campo de índice sistemático, verifica ali, olha, se teve alguma alteração de algum índice, verifica se tem, por exemplo, alguma norma, alguma coisa específica que possa ter alterado o ICMS, do IPI, a TIP, todas essas coisas são fundamentais, mas são importantes para você. Dá uma olhada em alguns portais, por exemplo, a Contimática tem portais ali onde pessoas respondem dados. então você pode ali conferir se tem alguma informação, se não tem informação e assim por diante. Então é fundamental que você pare das oito às nove para isso. Depois, por exemplo, poxa, qual é a minha primeira tarefa? Qual é a minha segunda tarefa? De forma trabalhada, de forma definitiva para que você não fira e chegue no dia de entregar, por exemplo, uma ECD e não esteja atrasada. E o ponto mais fundamental é o diálogo junto ao seu cliente, porque não existe a entrega da ECD sem a parceria do seu cliente. Perfeito? Eu poderia aqui tratar diversos registros com você, como muita gente faz. E você vai sempre chegar e atrasar. Por quê? Porque não tem processo. Então, processo número um, ou você tem o onboard, ou você tem alguém que conheça processo para que isso aconteça de forma clara e objetiva. Gostou? Me diz aí, você tem contabilidade atrasada? Passa aqui para mim. Quero trazer para você um ponto importante. Se você gostou dessa palestra, gostou desse material, gostou desse conteúdo, acesse lá o meu Instagram nesse momento, arroba sergiobispoconsultor. Você vai poder baixar um e-book lá. Entra lá. Só colocar eu quero que você vai receber automaticamente. E para fechar aqui a nossa palestra de hoje, trazendo as melhores informações, o que vai acontecer, o que é importante para você entregar uma ECD, eu quero trazer para você que para o novo conhecimento entrar na sua vida é preciso que aquilo que não serva, aquilo que não sirva, aquela experiência ruim, aquele hábito que não presta para nada, saia. É importante que você faça novos hábitos. Então, se você tem uma equipe que não é produtiva, eu garanto a você, crie novos hábitos para a tua empresa, para que ela seja produtiva e você possa entregar uma contabilidade em dia. Muito obrigado, foi um grande prazer. Tá bom? E aí, Maurício? Muito bom, Sérgio Bispo de Oliveira, nossa equipe aqui, por favor, palmas para o nosso palestrante. Opa, que chique! Hoje o nosso evento está sendo 100% online, nós temos a equipe aqui toda acompanhando com a gente, tá? Bispo, muito obrigado, viu, cara? Obrigado eu. sensacional, já acompanha o SPED Contábil desde o começo lá, desde 2017. Isso mesmo, é verdade, é verdade. E agora nós vamos abrir o chat para perguntas do pessoal, né? Você que está acompanhando com a gente, você pode mandar sua pergunta agora no chat, nós teremos aí mais ou menos uns 25 minutos para poder responder as perguntas da galera, tá? Sobre escrituração contábil digital. Lembrando, pessoal, que você acabou de falar, inclusive, sobre os registros e tal. Exato. Hoje, às 15 horas, no canal do autoatendimento da Contimatic, nós teremos um workshop, esse workshop vai ser prático. Prático. Para tirar as dúvidas da galera. A pessoa entra no software. Dentro do software de contabilidade da Contimatic. Entendeu? Que vai em linha com aquilo que a gente comentou aqui nessa palestra. Entendeu? Quem vai ministrar esse workshop vai ser o Adelton. Nosso amigo Adelton. Poxa, Adelton. Isso, o Adelton, que é lá de Ribeirão Preto, né? Ele vai participar junto com a Elane, o pessoal ali do time de atendimento, de suporte, enfim. Excelente. Galera de CM. Vai ajudar o pessoal bastante aí na parte de dúvidas práticas dentro do sistema de contabilidade da Contimatic, tá? Então você que tem dúvidas sobre a escrituração contábil digital, muita gente colocou ali que foi muito boa a palestra, hein, Bispo? Poxa, eu fico muito honrado, viu? Por cada um de vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Walter colocou muito obrigado. É, muito obrigado. Silvio Santos Costa, obrigado Silvio. Silvio Costa. Cláudia Gomes, muito obrigado. Daniela Avarez, muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos. Inês Cruz, show esta palestra. Professor Sérgio, maravilhoso. Muito honrado, Inês. Cláudia Gomes, de Carvalho, grata por tanta informação. Eu que me sinto honrado de compartilhar. Rebeca Pires, obrigado. Muito boa palestra. Muito obrigado, Rebeca. Muita gente colocando ali. O que mais? Nossa, Meire Mota, obrigado, Sérgio. Excelente explicação. Muito obrigado. O Daíra Amorim, parabéns, ótima palestra. Júli, excelente material, obrigado. Janete Capela, muito obrigado pela apresentação, muito didática. Nossa, tem muita gente ali. Tem muita, cara. Tem muita. E o que acontece, Bispo? É uma galera que vem, que acompanha a Conte Matemática há muito tempo. É verdade. A Lourdes Riguet, a Inês, é um pessoal que acompanha já há muito tempo. E eu vou reforçar para o pessoal aqui, quem tiver dúvida, por favor, coloca aqui no chat e a gente vai tirar as dúvidas sobre escrituração contábil digital. É isso aí. É isso aí. A Cultimática tem essa cultura de sempre fazer alguns eventos que ajudam o profissional de contabilidade no seu dia a dia, que nós temos o Descomplica, a gente faz uma vez por mês. Brevemente, nós teremos também o Descomplica sobre ECF, sobre escrituração contábil fiscal, que é o segundo passo, o primeiro passo é a ECD, o segundo passo é a ECF, a gente vai ter também e, obviamente, que a gente traz também alguns eventos sobre soluções, empreendedorismo, estratégias, marketing, vendas, negócios, que é a própria imersão contábil com o Timacho. Show de bola, show de bola. É importante ter esses diversos arcabouços para que o próprio profissional possa emergir a cada etapa da contabilidade. É um novo modelo de negócio. Seja no empreendedorismo, seja na parte prática, na parte técnica. É um novo modelo de negócio que a gente tem que ficar sempre bem antenado, tá? Bispo, quer passar de novo o seu Instagram para o pessoal? Por favor, o pessoal coloca ali. Vamos lá. Bom, para quem ainda não me segue, por favor, arroba sergiobispoconsultor, por gentileza, entre lá, manda lá no Instagram que você vai receber o materialzinho que está relacionado a esta palestra de hoje. Um adicional. Isso, um adicional. E aqueles que... Arroba sergiobispoconsultor. Só adicionar, mandar uma mensagem lá no direct. Eu quero. Só isso, já vai receber automaticamente. Beleza. E deixa o feedback também da palestra, por favor. Isso, se você gostou, se não gostou, foi legal, não foi, o que acontece, né? De repente, são outras perguntas que são fora do contexto desta palestra, de repente, lá a gente pode tratar desse assunto para você, tá bom? Ó, a Lígia já colocou o Instagram do Bispo ali no chat, hein? Boa, muito obrigado. Muito obrigado. Só clicar ali. Poxa, a palestra foi boa, olha só. Foi boa, cara. Vamos lá. Carlene Lázaro, muito bom, obrigada. Fabiano Abreu, obrigado. Bruna Couto, adorei, particularmente. Você explica muito bem, obrigada. Muito grato, Bruna. Contábil Sistema, obrigado pela palestra, muito esclarecedora. Ô, Bispo, aí tem a Zamora, ZVM, que ela colocou ali, eu vou até pedir para o pessoal seguir o mesmo padrão que ela. Ela mandou assim na frente, pergunta, dois pontos. Aí ela colocou a pergunta dela. Todo mundo que tiver pergunta vai fazer agora do mesmo jeito, tá? Coloca a pergunta na frente que a gente sabe o que é dúvida. É verdade. Vamos lá. Uma empresa do Simples mudou para lucro real no decorrer do exercício. Isso está numa situação especial ou não? Não, não é uma situação especial. O que é uma situação especial? Situação especial é quando tem uma extinção, por exemplo, uma liquidação societária, por exemplo, uma fusão, essa situação especial não é este caso aí, tá bom? Isso está lá no manual da ECD com muita clareza, tá bom? Lá nos itens 1, 2 e 3, tá bom? Talita Cioto Neves, ela perguntou, Sérgio, corretora de seguros optante pelo lucro presumido é obrigada a entregar a ECD? Eu entendo que sim, até porque as corretoras de seguro têm uma distribuição de lucro normalmente igual à contabilidade, nunca é baseada no livro Caixa, tá bom? Então recomendo que sim, mas eu sei qual é o seu problema, porque eu tenho clientes corretoras e é quase impossível você ter toda a documentação em mãos, principalmente quando é plataforma, então eu me solidarizo com você, tá bom? A gente já dá até uma dica para a galera aqui, na verdade o pessoal pergunta, mas tá obrigado, tá obrigado, na verdade é o seguinte, entrega para todo mundo. É, a ECD é para todo mundo, essa é a verdade, né? Já estamos em 2025 já, entrega para todo mundo. É verdade, o grande vilão ali é a distribuição de lucro, tá? Cadê aqui? Janete, pergunta, o pessoal seguiu o padrão, pergunta dois pontos, não sou da área contábil, escrevo projetos para a OSC, que tem contrato com o fomento direto da prefeitura, essa OSC tem que entregar a ECD? Se ela for imune e isenta, sim, tá bom? Aí depende se é associação, se é fundação, se ela for imune e isenta, entendo que sim, se for um outro formato, precisaria trazer mais clareza para que a gente possa dar uma resposta mais objetiva. Boa. O Tiago Nunes colocou aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, aprendi muito e hoje não tenho problemas com o ECD, ótima palestra. Poxa, muito obrigado, Tiago, me sinto muito honrado aí pelas suas palavras. A Inês perguntou ali do material, o pessoal está colocando no chat, vou pedir para a nossa querida Emily mandar novamente agora, geral, eles estão colocando no chat o link para você baixar todos os materiais que os palestrantes estão apresentando aqui hoje, esse material vai ficar disponível para você, o link, a Emily está colocando ali no chat, ela respondeu, a Inês, vou pedir para ela colocar agora de novo para todo mundo, tá bom? E a Thaís Tropiano mandou aqui uma pergunta também no padrão, pergunta, dois pontos, empresa do Simples Nacional que tem a entrega, que fazem a entrega da EFD Reinfe de distribuição de lucros, fica obrigado a entregar a ECD? Não tem relação nenhuma, tá? Tecnicamente, EFD Reinfe com a ECD, as exceções, a regra, estão dentro do manual, tá bom? Isso é importante que se diga, tá bom? Então, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, ela é obrigada a entregar? Depende, como eu disse na palestra de hoje, participa de algum órgão público, poxa, eu estou comprando de órgão público, compro do BEC, por exemplo, que é a Bolsa do Estado de São Paulo que a pessoa pode fazer compras, a entidade participa de alguma situação específica, aí ela vai ter que fazer a ECD. Agora, se olhar para fins contábeis, todos poderiam entregar, inclusive Simples Nacional, não tem relação direta, tá bom? Legalmente falando. muito bom, muito bom. Então, não tem nenhuma relação, tá? Thaís, que perguntou sobre isso. A Ana Rodrigues, empresa aberta em 2020, nesse período, não foi entregue nenhuma ECD, em 2023, está obrigada. Qual o número correto a informar do livro diário? Bom, no caso lá da ECD, a norma, o próprio manual da ECD, se você adentrar lá, você vai verificar que o manual não traz a informação que tem que ser números de livros constantes, ou um, dois, três, quatro, cinco. Não existe isso. Se você colocar três, outro nove, outro quinze, tanto faz. Eu, como profissional de contabilidade, o que eu faço? Qual o último livro? É o 18? Eu coloco o 19. mas porque eu sou o cara da época do livro diário do papel. O que vale para o livro diário, ou seja, para ECD atualmente, é o hash, que é o hash code. É ele que valida essas questões de numeração, tá bom? Isso é o mais importante. Ficou claro? Se tiver dúvida, pode mandar mais aqui. Boa. Vamos ver se tem mais. Regina, pergunta. Eu gostei demais desse negócio, cara, porque vem bastante mensagem. Nós estamos aqui de lado, porque tem um telão aqui. E a gente pega ali e vê, quando está escrito pergunta no começo ali, dois pontos, a gente já sabe que é dúvida, né? É verdade. A gente sabe que não é pedindo material ou outras coisas. Karim Regina, no caso de troca de contador no meio do ano, cada um entrega do seu período, certo? A ECF, que é só uma, é isso mesmo? É isso aí. Exatamente. Perfeito. Tem alguma consideração em relação a essa troca de contador? A dica importante é não altere os saldos. O contador anterior tem o saldo X lá, você adentra com os saldos desse profissional para depois, se desejar, corrigir. Às vezes, acontece o quê? Ah, esse saldo de estoque que veio do outro contador não existe. Esse saldo de caixa de 10 milhões de reais não existe. Esse saldo de intangível aqui nunca teve intangível, eu vou alterar. e aí dá o problema. Então, e outro ponto é o plano de contas, né? O plano de contas também é um grande vilão para muita gente. Tem que fazer o I-157. Exatamente. A casa cai, certo? A Emily, que é da área de redes sociais aqui da Contimatic, é a nossa gerente de redes sociais, ela colocou no chat o link para a galera baixar o conteúdo também, tá? Emily, muito obrigado, tá? Então, você que quer baixar o conteúdo que foi apresentado aqui na palestra de ECD, também tem lá a próxima palestra do Lorivaldo sobre holding, tá aí o link para vocês, para vocês poderem baixar, tá? E o pessoal está colocando aqui parabéns para o Sérgio pela palestra, foi excelente. Muito obrigado, muito obrigado. Obviamente que a gente vai deixar as portas abertas aqui para quando você quiser voltar, ficar à vontade. eu sinto-me honrado. Seu conteúdo é sempre bacana para ajudar o pessoal que está acompanhando com a gente, tá? Falando em pessoal que acompanha a gente, por favor, vem aqui embaixo e dá o curtir aqui no like aqui embaixo, por favor, no nosso vídeo, tá bom? Clica aqui embaixo, vamos parar tudo agora. Isso mesmo. E descer o dedo no like lá. É verdade, a palestra foi boa, ajudei você, vai transformar a sua vida, seu dia a dia. Dá o curtir aí, por favor, né? Foi show, né? Foi show, foi maravilha. Muito bom. Bispo, enquanto a galera vai colocando ali, deixa eu dar mais um recado. Manda. Recado, inclusive, muito importante que tem tudo a ver, está relacionado à sua palestra de hoje, tá? Opa, isso é importante. A Conte Matic desenvolveu um e-book chamado Guia Completo da ECD 2024 para ajudar a galera. Uau, excelente. Um guia completo para você, tá? Todos os descomplicas que nós realizamos aqui na Conte Matic sempre vem acompanhado de alguns materiais que podem ajudar, porque nosso objetivo é que você monte ali a sua biblioteca, sua, né? Seja ela digital, mas você tenha todo o material disponível ali para consultar, para poder depois estudar, enfim. Então, além dos palestrantes de qualidade que nós trazemos, trazemos também ali materiais que são complementares à educação de todos esses profissionais que acompanham com a gente. Então, a Emily já colocou aqui no chat para a galera o link do Guia Completo e-book da ECD que a Conte Matic fez com muito carinho e que, por favor, fui eu que ajudei. Opa! Poxa! Por favor, né, Maurício? Tem a minha fotinha ali onde o Julio colocou, clica lá que vai para o meu Instagram, tá bom? Tô 150 quilos mais magro. Poxa, tá ficando bom, hein? Pessoal aqui das redes sociais, das redes sociais, ficam bons demais. Você viu? Pula a corda e tudo. Você pulou a corda também, Maurício? Não, 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 não inventa. Então, tá aí no chat para vocês o Guia Completo sobre a ECD, um e-book bem bacana que a gente fez para ajudar você, profissional de contabilidade, a entregar a sua escrituração contábil com digital. Temos hoje o palestrante aqui, o Sérgio Bispo. Você pode continuar colocando as suas dúvidas, a gente vai ficar mais cinco minutinhos aqui respondendo, mas a gente não pode esquecer. Tem o e-book, vai lá, clica, baixa o e-book para você poder ter ali um acervo dentro do seu computador, dentro do seu celular para você acompanhar a hora que você quiser, né? Corretíssimo, corretíssimo. Além do e-book, nós temos também, foi lançado essa semana um curso de escrituração contábil digital na Contimatic Academy. Então, você que ainda não conhece a Contimatic Academy, acessa agora, tem o curso de escrituração contábil digital atualizado para as regras de 2024. Corre lá, você tem um conteúdo completo, bacana, para você assistir aonde você estiver, tá bom? Então, Contimatic Academy trouxe também o curso de ECD, trouxe palestra de ECD, material rico, e-book, tem um monte de coisa para você acompanhar, porque a gente não deixa você sozinho, a gente não deixa você na mão. É verdade. Nosso objetivo aqui é ajudar o profissional de contabilidade em todos os momentos, né, Bispo? É, e é importante que se diga que apesar de mês de junho, parece que está longe, mas não está, né? No caso da ECD, é importante que se aprenda agora, quem não sabe, quem não está preparado, quem desconhece o software, seja qual for o software, é importante que se domine agora. Ah, mas eu estou com a declaração de pós de renda, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que fazer não sei o quê, eu preciso um monte de coisa para fazer, cortar o cabelo, eu estou dizendo a você, antes de cortar o cabelo, antes de fazer qualquer coisa, é importante que você se prepare. Se a contabilidade não está encerrada ainda, você vai ter uma dificuldade enorme na entrega, com certeza absoluta. E você tem diversas tecnologias hoje que te auxiliam a colocar a contabilidade em dia, né? Exato. Hoje não é mais aquele sofrimento que era antigamente, que tinha que lançar tudo, o dedinho de fogo que você... É verdade, é o dedinho de fogo. Mas tem um ponto, Maurício, sobre isso que você está destacando, que é o seguinte, apesar das diversas ferramentas, que facilita a pessoa fazer uma contabilidade quase digital, vamos assim dizer, que traga o extrato bancário, já gera ali, de repente, os lançamentos contábeis, contas a receber, pagar, etc. O grande vilão não são as ferramentas, é como o escritório ou aquela empresa opera. Tem muitas empresas... Mais processo do que tecnologia. Exatamente. Falta processo, falta... A equipe não está preparada sobre a ótica da cultura, do padrão, olha, do dia 1 ao dia 5 tal coisa, dia 6 ao dia 7 tal coisa. São raros os profissionais, atualmente, que tem aquele timing. Por exemplo, que tem uma pessoa do departamento pessoal, olha, vou ter que correr aqui, porque tal dia tem uma obrigação acessória. Para entregar. E é um departamento diferente. Então, é necessário ter uma movimentação desses profissionais, né, e criar um processo de força-tarefa por área. Existem pessoas que têm uma rotina num certo período do departamento pessoal, do departamento fiscal, departamento de outras, sei lá, outros departamentos que podem muito bem aprender certas rotinas do contábil para poder fazer a força-tarefa e aí sim deixar uma contabilidade em dia. além do comportamento de comunicação com o cliente, porque às vezes a pessoa recebe um cliente tão desorganizado, tão fora de padrão... Que aí é fora da curva. É fora da curva. Às vezes a pessoa... É a mesma coisa de você trazer uma pessoa para dentro da sua casa, totalmente desalinhada com seus valores, com seus princípios, né, imagina, a pessoa chega e entra na sua casa sem camisa, gritando, pulando. De repente você não gosta disso. É a mesma coisa a certos clientes. Ele chega, vem com tanto problema, com tantas coisas erradas, não tem ali um fechamento de estoque, não tem um fechamento de contas a pagar e receber. Ele não tem controle de nada, 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 tudo num papelzinho. Se a sua empresa não é nesse padrão, vai desalinhar. E isso é importante que se diga que no final é a ECD que paga a conta. Ela é. Muito bom, Bispo. Pessoal, vamos finalizar então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui no chat sobre a escrituração contábil digital. Mas, Bispo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui na Contimática. Você sabe o carinho que eu tenho por você. Sim. Quanto você é importante aqui na minha trajetória e trazer você aqui para falar com os nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos é extremamente importante. Sim, eu me sinto honrado. Muito obrigado pela parceria da Contimática e de todos, tá bom? Muito obrigado. Aguardo todos vocês na próxima. E eu tenho que falar aqui também uma coisa rapidinho antes da gente finalizar. Se caso você não sabe, nós estamos com um podcast chamado Além da Conta, Corre lá, vai no... Depois do nosso Descomplica, você vai lá no YouTube e digita lá Além da Conta, vai aparecer o nosso podcast. O Bispo foi um dos caras que deu entrevista para a gente, tá? E brevemente vai sair o episódio com ele lá também. Pô, vai ser um prazer, vai impactar vidas. A gente gravou, foi bem bacana mesmo, então depois do Descomplica, vai lá no YouTube e digita lá Além da Conta, vai ter o nosso podcast para você acompanhar através do YouTube ou até mesmo das plataformas digitais lá, podcast da Apple, Deezer, Spotify, o que você quiser. Perfeito. Maurício, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bispo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti